Música Ó Deus de Israel, na tua presença estamos e eu peço que perdoem nossas falhas, nossos pecados e erros Senhor, se alguma coisa cometemos que tenha colocado uma divisão entre nós e o Senhor nos perdoa, afinal nós precisamos mais do que tudo nesta vida da tua presença na nossa vida, nós dependemos do Senhor, invocamos o teu nome e eu peço que venha até nós, nos perdoa, nos lava com teu sangue, nos purifica, mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito, renova mentes nesta reunião, ó meu Deus, que todos sofram uma renovação, tira as escamas dos olhos, o argueiro passa colírio nos olhos, da visão espiritual, a cada um de nós, tira a surdez espiritual, tira meu Deus, nos derrede as de ouvidos, ó Deus eu peço ouvidos sensíveis a sua voz, eu peço um guarda na nossa boca, para que só saiam palavras de vitórias, eu peço Deus de Israel, que corações de pedra, mais uma vez eu oro, para que sejam trocados por de carne, que corações sejam rasgados e que a tua palavra possa entrar e se estabelecer, nos abençoa, nos dirija, comanda a nossa vida, nos dá espírito, meu Deus, um espírito que te agrada, como disse, a respeito de Caleb, o meu servo Caleb tem um outro espírito, nós queremos esse espírito, então meu Deus, que possamos atingir, que possamos prosperar, na fé, avançar, amadurecer, eu oro por amadurecimento, meu Deus, não envelhecimento, não, ou, como muitos, além de envelhecerem, apodrecem na fé, nós queremos crescer e amadurecer no Senhor, e eu oro e peço misericórdia para a nossa vida, vem até nós e nos abençoa com o poder, que possamos sair daqui mais maduros, crescidos, mais perto do Senhor, eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas contra nós, eu desfaço inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos, rituais malignos contra a nossa vida, eu desfaço toda a obra do inferno contra nós, eu repreendo todas as obras do mal contra as nossas vidas, eu peço a cobertura do teu sangue sobre nós, a tua proteção, ó meu Deus, esteja aqui, abençoa-nos, envia anjos poderosos, todas as obras do mal que sejam destruídas, e que a tua proteção esteja sobre nós, obrigada pela vida, pela salvação, pelo nome escrito no livro da vida, pela oportunidade de estar aqui, nós te amamos muito e te glorificamos por tudo, assuma o controle do trabalho e da reunião, nós dependemos do Senhor, meu Deus, e que nenhuma obra maligna tenha poder de distrair mentes, que nenhuma obra maligna tenha poder de roubar o entendimento, mas que todas as forças do mal sejam amarradas e lançadas no abismo, e que haja proteção, meu Deus, a tua proteção sobre nós, nós chamamos muito e te glorificamos por tudo, amém? Amém, amém. Graças a Deus. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito, que Espírito é esse? Diga aí o Bíblio do Espírito, da palavra profética, para 2014, eis que farei uma coisa nova, e ela já está surgindo, em nome de Jesus, amém? Por gentileza se sente, por favor. Eu peço que cada um, nesse momento, possa trabalhar um alto nível de atenção, não permita que o diabo distraia a sua mente, não fique com a mente sem destino, não deixe ela ir lá e cá, por favor, fique aqui, não só o seu corpo, a sua alma, o seu Espírito, a sua mente, ela precisa estar aqui, totalmente. Eu peço que você preste bastante atenção nesta palavra. Eu sempre falo, gosto de repetir, e não importa quantas vezes o Espírito Santo me dirigir, a falar sobre isto, sempre vou falar. Eu analiso muito as situações, o que acontece com as pessoas, as escolhas que elas fazem, as minhas, o que eu vi na minha família, ao longo da minha caminhada com Deus, as pessoas que cruzaram o meu caminho, que foram muitas, 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 muitas. Então, quando a gente fala que a vida é feita de escolhas, ela é. Que nós somos o resultado das nossas decisões, das nossas escolhas, é a verdade. Isso não vai mudar. Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos fazer as nossas escolhas, mas tendo consciência de que, a partir do momento que eu escolher algo diferente do que Deus determinou para mim, eu vou caminhar só. Deus não vai me acompanhar. E quando eu entendo que eu posso fazer as escolhas que eu quiser, mas eu terei consequências se elas, se essas escolhas não estiverem dentro do propósito de Deus para a minha vida. Bom, Deus, não quero mais isso. Bom, Cléo, você que sabe, a vida é sua. Agora, não espere que eu vá te acompanhar. Você escolheu esse caminho. Eu tenho esse para você, porque eu sou o inciente. Eu conheço o futuro. Eu conheço todas as coisas, então eu sei o que é melhor para você. Mas se você acha que sabe mais do que eu, faça o que você quiser. As consequências de andar segundo a vontade de Deus é andar em vitória. Não facilidades, porque viver não é fácil, nunca será. Mas nós vamos andar em vitória. Mas as consequências de andar segundo a nossa vontade, não há possibilidade de ser vitória. Não tem como. Eu tenho algumas referências para você, e nós, então, vamos começar com 2 Samuel 31 a 6. E o que eu não não lê e falar, eu certamente está em uma dessas desses textos. 2 Samuel 31 a 6. Foca bastante na direção que o Espírito Santo nos dá para hoje. E aconteceu que em combate os filisteus, desculpe, eu disse segundo, desculpe, é primeiro a Samuel, desculpe. Primeiro a Samuel 31, por isso que você não vai achar mesmo. Eu anotei aqui segundo, mas é primeiro. Primeiro a Samuel 31. E aconteceu que em combate com os filisteus. Os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no Monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saúl e os seus filhos e mataram Jônatas, Abinadabe e Malqxua, filhos de Saúl. O combate foi se tornando cada vez mais violento, sangrento, em torno de Saúl até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saúl ordenou ao seu escudeiro tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei, por favor, preste atenção, qual foi a colocação dele diante da morte, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo, então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saúl estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ela. Assim foi que Saúl, assim foi que Saúl, seus três filhos, seu escudeiro e todos, todos os seus soldados morreram naquele dia, todos, que eram liderados por ele. Uma pessoa sem direção, quando alguém segue alguém sem direção, o fim nunca será bom, isso você tem que entender, e Deus te deu cabeça para pensar, a partir do momento que você vê que alguém está sem direção, se você vai continuar andando também sem direção, a escolha é sua. não adianta nada alguém ver algum desses soldados talvez argumentarem em algum momento argumentado alguma coisa. Todo mundo na vida tem possibilidade de fazer escolhas, de tomar uma decisão de mudança, de fazer uma coisa diferente na vida. Todo mundo. O Saúl começou a liderar, ele tinha 30 anos de idade, ninguém pode dizer que uma pessoa de 30 anos é um bebê, eu só tenho 30 anos, bom, você é um homem feito, e é uma mulher feita, você sabe muito bem fazer escolhas. Ele liderou Israel por 42 anos, então ele teve 72 anos para fazer escolhas corretas, 42 no poder, e praticamente durante os 42 anos no poder, ele só fez coisas erradas, praticamente em 42 anos liderando Israel, você mal encontra algo realmente que sirva de exemplo, a medida que ele foi errando todo mundo quando dá um passo errado tem se eu estou vivo, estou viva, eu posso me posicionar corretamente, porque o que vai determinar a minha vida é o que eu estiver fazendo aqui agora, a partir do momento eu decido mudar no que é preciso, claro, o que eu venho fazendo aí, eu tenho as consequências, mas porém eu parei e agora eu começo a plantar uma boa semente, então eu estou trabalhando para ter uma vida abençoada daqui para frente e eu terei, mas acontece que no caso dele é o orgulho, a dureza de coração era tamanha que a medida que ele foi sofrendo fracassos, rejeição por parte de Deus em função das suas escolhas, ele ao invés de quebrantar o coração ele foi enrijecendo, ele foi endurecendo e ele foi fazendo uma escolha errada atrás da outra, até que ele chegou neste ponto aqui, ele chegou a estar frente a frente com a morte, ali estava claro que ele ia morrer e diante da morte você não vê esse homem pedir perdão a Deus você não vê ele se quebrantar diante de Deus você você não vê ele dizendo Deus eu estou diante da morte se lembra de mim me perdoa me ajuda me socorre agora porque se eu tiver que realmente se agora chegou a minha hora de morrer eu quero morrer bem com o Senhor nem no último momento da vida dele ele fez algo certo porque a mente dele estava tão corrompida e um coração tão endurecido e ele nunca dava lugar a mudança ao arrependimento a primeira coisa quando ele se viu diante da morte foi dizer para o escudeiro escuta me mata porque eu não quero cair passar vergonha nas mãos desses incircuncisos era a única coisa que importava era o alto nível ele estava tão dominado por si mesmo tão cheio de si mesmo o orgulho era tão grande que a única preocupação era a vergonha que ele ia passar em morrer em ser morto pelos filisteus mate-me com ela se não sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos me mata porque se não eu vou passar pela humilhação pela vergonha de ser morto pelos filisteus você vê que há pessoas que estão diante de um grave problema no caso dele diante da morte e o que é que importava a vergonha de ser morto pelos filisteus você está entendendo sabe quando uma pessoa está diante de um grave problema e o que realmente deve importar não importa e o que não tem importância nenhuma é o que está pesando na vida da pessoa quantas pessoas que aquilo que não tem importância nenhuma que não serve de nada que não vale nada na verdade não vale nada é a única coisa que pesa me mata porque senão eu vou sofrer vergonha nas mãos desses incircuncisos até diante da morte o único sentimento que ele alimentava era do orgulho não era de arrependimento não era de temor não era vontade de ter mais uma chance de mudar ou de morrer mas morrer bem bom morrer hoje eu tenho eu vou morrer eu estou diante dos filistreos eu serei morto mesmo mas eu vou morrer em Deus eu não vou morrer na condição que eu estou não nada 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 além de orgulho de arrogância a preocupação dele não era de estar bem com Deus era de passar vergonha nas mãos dos filistreos ou seja de ser morto pelos filistreos de ser pego pelos inimigos só isso importava não importava que ele estava distante de Deus há tanto tempo fazendo escolhas ruins e foram suas escolhas uma atrás da outra que conduziram ele a esse estado aqui essas isso aqui que ele estava vivendo era consequência não era para ele ter vivido isso aqui isso aqui era a colheita da sua semeadura e nem na última hora nem diante da morte ele abriu o coração a dureza continua ali morreu sem salvação se suicidou terminou da pior maneira que uma pessoa possa terminar da pior maneira alguém que quando assumiu o poder tinha 30 anos passou 42 anos tendo N oportunidades de mudar de fazer escolhas corretas de fazer o que Deus mandou ele fazer colocou ele para fazer e agora diante da morte você não vê uma atitude de mudança mas uma única preocupação me mata para que eu não passe vergonha se não sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncidos aqui em juízes juízes 16 vou ler o 21 depois o 28 e o 30 no 28 sua parte a no 30 a última parte os filisteus o prenderam é interessante que saú e sanção os dois viveram a mesma situação com filisteus os filisteus prenderam furaram seus olhos e o levaram para Gaza prenderam com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão 28 a e sanção orou ao senhor ó soberano senhor lembra-te de mim eu te suplico última parte do 30 diga comigo assim na sua morte sanção matou mais homens do que em toda sua vida sanção já foi gerado com o propósito de liderar Israel liderou por 20 anos cheio de si mesmo egoísta também orgulhoso totalmente carnal Deus deu a ele o que nunca tinha dado a ninguém mas sabe quando uma pessoa decide viver de forma inconsequente aventureira e desafia e desafia a Deus através das suas dos seus passos errados foi o sanção Deus foi livrando ele só que chegou no momento que ele passou todos os limites e Deus permitiu que ele fosse capturado pelos filisteus a primeira coisa que os filisteus fizeram com ele foi furar os seus olhos foi a primeira coisa e você sabe que a gente entende que porque na verdade ele sempre foi um cego espiritual ficar cego fisicamente foi o resultado da sua cegueira espiritual ele sempre foi cego sempre foi um cego Deus deu tudo a ele deu força deu honra este homem matou mil com uma queixada este momento ele vencia ele vencia apesar das suas atitudes Deus foi dando a ele condições Deus deu a ele oportunidade que é o que eu vejo Deus fazendo com muitas pessoas Deus dá oportunidade a pessoa de mudar de se voltar para ele de fazer a escolha certa a palavra vem e Deus vai direcionando Deus Deus vai falando Deus luta para livrá-la Deus trabalha através de uma palavra olha muda nisso e vem novamente a palavra olha muda nisso não continue não não continue nessa direção se livra desse espírito egoísta desse orgulho não ceda ao mal mas como no caso do Saul ele foi só no poder 42 anos ele teve de oportunidade de fazer algo certo vai entender a cabeça de uma pessoa que tem tudo para fazer certo e escolhe fazer tudo errado tem gente que é bem casado mas decidiu ser o pior marido do mundo ou a pior mulher tem gente que se bota a cabeça direito no negócio ele ele prospere ele ganha dinheiro mas decidiu só mexer com coisas ilícitas tem gente que Deus dá a ele oportunidade dê um talento a pessoa tem condições ela tem tudo para ser honrada abençoada feliz bem sucedida andar por cabeça ela tem tudo mas que que adianta ela ter tanto ter talento não ter caráter ela não trabalha o que precisa ser trabalhado ela tem tudo mas ao mesmo tempo ela não tem nada Saul tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada porque o principal ele não tinha que era relacionamento com Deus que era uma mudança interior ele não deixava e Saul e Sansão Sansão tinha tudo era um homem extraordinário de uma força extraordinária uma coisa fora do comum então ele tinha tudo mas ele não tinha o principal ele não estava disposto a agradar a Deus ele não estava disposto a se livrar de si mesmo ele vivia cheio dele mesmo ele só fazia o que ele queria ele botava na cabeça e dizia é aquela mulher que eu quero os pais diziam mas meu filho faz aqui não é aquela que me agrada vai ser do meu jeito ou vai ser assim ou não vai ser ele esquece ou é do meu jeito ou não é de jeito nenhum e aí ele vai mas Deus as pessoas confundem elas elas se esquecem de que Deus às vezes porque Deus vai dando a elas oportunidade oportunidade elas acham que aquilo vai ficar daquele jeito mesmo mas não é assim gente Deus é amor ele nos dá chances oportunidades mas tem um fim tem um fim agora o Sansão tinha ido longe demais e perdeu a sua força perdeu o espírito que o espírito santo era com ele primeira coisa que os filisteus quando o capturaram o capturaram foi furar os olhos dele prenderam ele com algemas de bronze e ele começou a a trabalhar no moinho como um animal aqui ó puseram ele a girar um moinho na prisão ele foi preso acabou o homem que era livre livre tinha uma força todo mundo temia ele agora ele não era nada ele era um cego literalmente porque ele sempre foi um espiritual espiritualmente estava algemado preso girando o moinho dali ele não ia sair mesmo se você continuar lendo você vê que ele virou objeto de zumbaria no 25 diz assim com o coração cheio de alegria gritaram tragam-nos Sansão para nos divertir porque ele virou piada o homem que era temido em todo Israel por todos os filisteus agora ele virou uma piada um cego fraco algemado girando o moinho na prisão não era nada acabou mas não era para ter terminado para ele ter para viver isso aqui chegar num ponto desse isso aqui foi consequências ele foi plantando chegou o momento que a colheita veio e veio violenta não não dava as consequências foram muito graves muito pesadas porque ele foi muito imprudente muito inconsequente só que tem uma diferença do Sansão para o Saul o Saul ele terminou sem deixar nada de bom para nenhum de nós a não ser o exemplo que nós não podemos seguir de jeito nenhum ele não fez nada de bom nada naquele momento ele podia ter feito algo de bom algo bom por ele e pela humanidade porque pelo menos ficaria registrado ali Saul só fez besteira estragou a vida dele mas diante da morte ele se arrependeu e o Senhor o perdoou porque certamente se ele tivesse realmente se arrependido de coração o Senhor teria perdoado e isso muda a vida porque quando a gente fala de Manassés que foi pensa numa pessoa ruim foi Manassés e ele precisou ter um gancho no nariz ser colocado numa prisão mas lá na prisão em situação assim decadente destruída ele se arrependeu e o Senhor ouviu e libertou ele levou-lhe de volta restituiu o reino e ficou esse exemplo para nós de que quando uma pessoa decide mudar não importa quantas besteiras ela tenha feito na vida dela se ela zera ela vai ter consequências tem porém a partir dali ela começa a plantar uma nova semente e a ideia que ela termine abençoada o Saul ele podia quando ele deu de cara com a morte ter se arrependido mas a única preocupação era em passar vergonha nas mãos em cair nas mãos dos filisteus o único sentimento que havia no coração dele era de orgulho mesmo diante da morte e ele preferiu se suicidar a se arrepender ele preferiu se matar do que se humilhar diante de Deus ele foi roubado e ele teve uma vida assumiu o poder aos 30 liderou 42 anos então teve 72 anos para poder fazer algo certo não fez o Sansão agora ele estava diante da morte cego algemado na prisão girando um moinho mas ele disse senhor se lembra de mim eu sei que agora eu sou um cego quer dizer eu arruinei com a minha vida eu estou diante da morte mas eu ainda posso fazer algo de bom por mim e pelo seu reino e ele fez mesmo porque o senhor deu a ele força e ele que teve uma vida inteira 20 anos só ele passou liderando Israel e ele matou muita gente muitos inimigos inimigos do povo de Deus durante o seu tempo de liderança mas a Bíblia diz que ali após se arrepender e receber de Deus a força ele matou mais inimigos do povo de Deus na sua morte do que em vida então antes de morrer ele fez algo bom por ele e pelo reino quer dizer cego eu estou mesmo eu acabei mesmo com a minha vida mas eu ainda posso fazer algo de bom eu penso que se isso entrar na cabeça de cada um se eu tenho feito escolhas corretas eu vou botar força para fazer ainda mais se eu passei uma vida fazendo coisas que desagradam a Deus não importa então quanto tempo eu perdi tem coisa que eu perdi mesmo não tem como eu recuperar mas espera aí ainda há eu ainda tenho condições de fazer algo de bom por mim e pelo reino de Deus então eu vou fazer o Saul podia ter pensado assim eu joguei fora 42 anos de liderança eu joguei fora a minha vida todas as boas oportunidades mas nesse último momento aqui que eu estou diante da morte eu vou fazer algo de bom eu vou me arrepender e Deus pode mudar isso não importa ainda que ele não mude mas a minha condição espiritual eu vou mudar ainda que eu morra mesmo mas eu vou morrer bem com Deus eu estou conseguindo fazer você entender todo o raciocínio o sanção foi exatamente assim eu joguei a minha vida fora eu nasci com o propósito de servir a Deus e é verdade Deus me deu 20 anos para liderar Israel e durante esses anos eu só eu vivia em busca do só de agradar a minha carne agora eu estou colhendo tudo que tudo de uma vez tudo ruim eu estou cego furaram meus olhos estou algemado estou preso estou girando moinho mas se lembra de mim senhor e me devolve a força agora para que eu faça algo de bom para a sua obra agora e Deus devolveu ele na última hora foi salvo e derrotou mais inimigos no último momento da vida dele do que em toda sua vida eu estraguei com a minha vida até aqui mas nesse momento eu tenho lucidez eu posso fazer algo de bom por mim pela obra pelo reino de Deus e você vê o que é a misericórdia de Deus Deus devolveu a força a ele Deus ouviu a oração dele e naquele momento Deus o honrou porque ele sozinho mas com a força de Deus após mudar seu coração foi justificado e justificou o povo de Deus com a derrota de todos aqueles inimigos mais inimigos foram mortos na sua morte do que durante toda a sua vida você vê o que o arrependimento pode fazer por uma pessoa após ela se arrepender quantas coisas podem acontecer no caso dele ele estava mesmo diante da morte só que no último momento da vida dele ele fez algo de bom por ele e pela obra de Deus pelo reino de Deus ele deixou um bom legado exemplo que não se deve seguir mas também depois de tantas escolhas ruins deixa eu fazer uma certa que mude a minha vida e abençoe pessoas está entrando? Lucas 23 39 a 43 um dos Lucas 23 39 um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos você não é o Cristo salva-se a si mesmo e a nós mas o outro criminoso o repreendeu dizendo você não teme a Deus nem estando sobre a mesma sentença nem estando na cruz a minutos da morte mesmo tendo estragado com a sua vida inteira e ter vindo parar aqui mesmo estando onde você está sob a mesma sentença nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem mas este homem não cometeu nenhum mal então ele disse Jesus lembra-te de mim quando entrares no teu reino Jesus lhe respondeu lhe garanto hoje mesmo estará comigo no paraíso você rapaz estragou com a sua vida inteira mas na última hora você fez algo de bom por você uma coisa é você passar a vida fazendo escolhas erradas mas um dia parar e dizer eu vou fazer certa outra é você fazer só escolhas erradas e mesmo já estando numa condição muito difícil e ruim continuar fazendo mantendo o mesmo espírito a mesma visão a mesma conduta o mesmo caráter os dois eram criminosos os dois usaram a vida possivelmente toda a vida para matar para roubar para prejudicar pessoas e agora estavam sofrendo as consequências já estavam na cruz crucificados a minutos possivelmente a minutinhos da morte dali eles não iam sair sabe quando uma pessoa já está numa situação em que ela não tem já chegou no limite daqui não sai é aqui já plantou coisa errada demais e agora já foi colocada de uma situação difícil começa a colher as consequências são difíceis terríveis mas nem assim a pessoa quebrando o coração dá lugar a um coração de carne mas permanece com o coração de pedra alimentando o orgulho a arrogância está aqui o sujeito já estava crucificado dali dali ele não ia sair ele já estava diante da morte e ele sustentou o mesmo espírito de insultar de provocar um espírito arrogante amargo o mesmo o mesmo espírito ele sempre foi um criminoso ele estava na cruz e decidiu morrer como um criminoso uma coisa é você ter vivido de um jeito uma vida inteira não sei quantos anos mas um dia parar e dizer eu não vou terminar assim eu fui um mentiroso a vida inteira mas não vou terminar como mentiroso eu fui um enganador uma vida inteira mas não vou terminar assim eu sei que fui um trambiqueiro mas eu não vou terminar como um trambiqueiro eu fui um imoral uma imoral a vida inteira mas eu não vou terminar assim eu não vou terminar assim ele foi um criminoso talvez uma vida inteira só que ali na cruz ele estava do lado de Jesus ele podia ter seguido o exemplo do outro e ter decidido bom eu cheguei até aqui eu estou na cruz eu estou diante da morte e eu não eu não quero terminar assim mas ele decidiu durante a vida dele ser um criminoso e morrer como um criminoso ele decidiu morrer como um criminoso o outro também foi um criminoso talvez uma vida inteira mas ali na cruz ao lado de Jesus ele decidiu que ele não ia morrer como um criminoso ele queria uma mudança e na última hora ele agarrou a oportunidade diante diante da morte ele decidiu não terminar sendo a mesma pessoa ele abriu o coração e ele disse senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino ele disse para o outro olha nós dois estamos aqui olha o nível de consciência porque nós plantamos isso mas ele não e o senhor estava ali no meio vendo tudo aquilo nós dois plantamos para estar aqui essa é a consequência das nossas escolhas mas não ele e você estando mesmo estando nessa condição você continua sendo o mesmo quer dizer nada te quebranta nada muda seu coração você vai morrer com esse espírito senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso ali ele foi justificado ele foi salvo ele fez uma boa escolha ele estragou com a vida dele mas diante da morte ele fez uma boa escolha ele decidiu não morrer sendo a pessoa que ele era e na última hora ele decidiu mudar de vida e não só ele fez algo de bom por ele como deixou isso registrado que até hoje faz a diferença na vida de todos nós porque quantas pessoas que fizeram besteira uma vida inteira e na última hora nós pregamos sobre essa palavra e elas recebem Jesus Cristo como seu salvador então não só ele fez algo por ele mas por tantas pessoas ao longo da história milênios se passaram e quantas pessoas certamente já leram essa palavra para pessoas que estavam já diante da morte e ouviram olha como aquele malfeitor se arrependeu e Jesus disse hoje mesmo estarás comigo no paraíso arrependa também porque você vai morar com Jesus e por intermédio dessa decisão desse arrependimento em que ele recebeu a justiça ele foi justificado não só a vida dele mudou como a vida de muitas pessoas ou seja ele não fez só por ele ele fez por muitas pessoas ele estava diante da morte mas na última hora ele fez algo de bom por ele e pela humanidade essa é a verdade como Sansão também mas Saúl não não fez nem por ele nem por ninguém como esse outro malfeitor aqui não fez por ele nem por ninguém nada não fez nada todo mundo que olhava para aquele que se arrependeu enxergava um criminoso mas quando ele recebeu o perdão do Senhor ele deixou de ser ali ele se tornou uma nova criatura compreendeu isso? e quando uma pessoa se torna uma nova criatura as coisas velhas já passaram acho que tudo se fez novo ele se tornou uma nova criatura então alguém até podia olhar e dizer assim lá está um criminoso mas Jesus quando olhava para ele via um lavado e remido no sangue dele e isso é maravilhoso é maravilhoso saber que Jesus não nos mede pelo nosso passado tem um bando de hipócritas que nos vive nos medindo pelo nosso passado mas Jesus não faz isso se alguém dissesse assim nossa eu conhecia quando ela era ímpia aquela pessoa não existe mais mas algumas pessoas ainda acham que me conhecem pelo tempo que eu era ímpia escuta eu nem sou a mesma pessoa de dez anos atrás eu não sou a mesma pessoa do ano passado eu tenho certeza que eu estou melhor hoje do que eu estava ontem aliás eu vou dar essa palavra para você para você possuir na sua vida diga comigo a vereda do justo é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia mas o caminho dos ímpios é como danças as trevas que nem sequer sabem em que tropeçam eu vou ler na Almeida corrigida mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito assim é a vida do justo ontem eu tinha uma claridade hoje a ideia é que eu esteja mais clara que eu seja um dia eu esteja num nível superior é assim que deve ser a vida do justo quando a gente anda com Jesus ele olha como está o meu coração hoje alguém pode me medir ou medir você pelo não sei que ano não sei de que época mas o senhor está olhando para mim agora sim qualquer as coisas que a gente faz nós temos consequências e nós temos que encará-las como eu tenho dito porém o que Deus encontra no meu coração hoje encontra no seu é o que eu estou plantando hoje para colher amanhã eu me faço entender a ideia é que aquilo que um dia começou com densas trevas agora vai clareando 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 até ser dia perfeito agora o ímpio quando nós éramos ímpios nós vivíamos em densas trevas tropeçávamos a torta e a direita e nem sabíamos do que estávamos tropeçando mas quando nós passamos a andar com Cristo e trabalhamos porque isso aqui estamos falando do justo daquele que quer crescer em Deus todo dia mais luz o dia dele vai clareando e clareando está melhorando está evoluindo está crescendo está amadurecendo é como a luz da aurora você entra na madrugada fica esperando o sol nascer surge um pontinho que começa a iluminar aquele dia e vai iluminando iluminando quando você vê o sol já nasceu e o dia está claro assim é a vida do justo vai brilhando 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 até ser dia perfeito vai saindo aquilo que era escuridão que era algo que escurecia a vida dele que o mantinha em trevas vai mudando e vai clareando mais luz mais luz à medida que ele vai se aproximando mais de Deus à medida que ele vai vivendo a palavra entendendo a palavra se aproximando ainda mais do Senhor mais o seu dia vai clareando 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 ele vai se tornando um dia cada vez mais claro quando eu me arrependo todo mundo pode uma pessoa pode medir você pelo seu passado Deus não vai medir Deus quer saber o que está aqui agora você foi malfeitor uma vida inteira você quer mudar aqui então você pode mudar hoje mesmo estarás comigo no paraíso ele fez uma boa escolha ele estragou com a vida dele mas na última hora ele fez uma boa escolha todos nós podemos fazer boas escolhas não você pode ter feito escolhas ruins por 40 anos da sua vida 50 anos e um dia a palavra vem e você abre o coração e diz é isso que eu quero para mim eu quero essa mudança você vai estar fazendo algo de bom por você e certamente por muitas outras pessoas pelos seus descendentes por outras pessoas porque esse exemplo vai servir de bênção para outros essa atitude correta vai abençoar seus descendentes mas você pode olhar e dizer não é bem assim quantas vezes Saúl ouviu Deus falar com ele não adiantava nada ele não deixava entrar sanção precisou ter os olhos furados algemas de bronze rodar um moinho virar objeto de zombaria para dizer Senhor se lembra de mim quer dizer me dê uma nova chance deixa eu me dá uma oportunidade de fazer algo bom por mim pelo seu reino agora eu não fiz durante esses anos todos mas me dá agora os dois malfeitores os dois na cruz os dois tiveram a mesma oportunidade de mudar Jesus estava no meio deles os dois só um quis escolher por Jesus escolher por mudança só um escolheu mudar só um reconheceu que ele só fez besteiras tinha feito besteiras só um estou falando de pessoas que estavam diante da morte gente que mesmo diante da morte decidiram manter o mesmo espírito não mudarem nada mas isso você pode abrir gente que já está num sofrimento muito grande diante de situações irreversíveis já estão em numa condição terrível destruída e nem assim se quebranta mas tem aquelas que também se encontra como Saú estava nas mãos dos filisteus Sansão também como os dois malfeitores estavam na cruz e no meio estava Jesus Sansão se arrependeu fez algo por ele pelo reino Saú não um dos malfeitores dois criminosos um defendeu o Senhor se arrependeu reconheceu seu estado o outro ainda na última hora insultou o Senhor decidiu manter o mesmo espírito você vê que quando uma pessoa muda ele ele recebeu do Senhor a promessa hoje mesmo estarás comigo no paraíso o outro foi para a condenação nós temos as mesmas oportunidades nós estamos tendo a mesma oportunidade de mudar a palavra é a mesma Jesus Cristo está com as mãos estendidas nós podemos trabalhar para chegar a ser dia perfeito ou continuar em densas trevas tropeçando tropeçando sem saber até no que está tropeçando você pode mudar completamente se tornar uma nova criatura ou insistir em viver como velha criatura e assim por diante busque do Espírito Santo revelação às vezes Deus não está está nos dando uma oportunidade única às vezes depois de tantas que ele já nos deu chega o dia que é aquela essa é a oportunidade de você tomar uma posição aí para frente aí eu que lido com pessoas já vi de tudo em dias como esse Deus está dando a última oportunidade de gente que já estava diante da morte e nem sabiam pessoas que já estavam em situações várias difíceis vivendo e que Deus queria trabalhar para livrar e que coisas que tinham tudo para mudar mas também para piorar e dependia da decisão da pessoa Deus não nos manda uma palavra como essa por acaso é uma palavra forte é uma palavra que particularmente de mim suga bastante energia bastante mesmo talvez eu humanamente se eu tivesse que escolher hoje que eu viajo amanhã e eu tenho muita coisa para viver esses dias aí de trabalho eu escolheria pregar uma palavra digamos assim mais suave mas quando eu estava hoje aliás desde ontem que Deus vem falando isso comigo e quando eu estava hoje me preparando e fazendo minhas questões tal Deus foi falando comigo foi me dando uma palavra atrás da outra essa é a palavra de hoje então como a gente sabe para uns é alerta despertamento outros é Deus já dizendo paro por aqui com você eu já te ensinei eu já falei o que eu tinha que falar com você você não é inocente Saúl assumiu com 30 anos ficou 42 anos e praticamente não fez nada de certo não foi falta de tempo e oportunidade Sansão já nasceu para ser um juiz em Israel ficou 20 anos no poder mas precisou ter os olhos furados algemas de bronze precisou rodar um moinho ficar na prisão virar objeto de zombaria para tomar uma boa decisão dois criminosos dois crucificados no meio Jesus mesma oportunidade um usa para continuar sendo a pessoa e ainda piorar a situação dele na última hora que ele não estava insultando qualquer pessoa ele estava insultando Jesus e o outro decidiu se arrepender fazer algo de bom por ele e também pelo reino coloque-se em pé por gentileza a mão no coração ligue o seu pensamento no céu e eu vou deixar você com o Espírito Santo para que possa refletir e tirar suas conclusões entendimento ouvir ao Espírito falando no seu coração e conduzindo você você pode deixá-lo deixar o Espírito Santo conduzir você ou não a minha alma estava longe do caminho do céu eu era pobre e perdido pecador mas Jesus transformou minhas trevas em luz quando ele escendeu a sua mão para mim quando Jesus escendeu e eu creio que quando Deus nos envia a sua palavra e está estendendo as mãos e dizendo eu estou aqui você abrir o seu coração para mim se arrepender e se curvar diante de mim eu mudo a sua vida eu era pobre você pode zerar a sua vida e sair daqui como nova criatura e a Bíblia diz que quando o Senhor perdoa dos nossos pecados não se lembra mais e na tempestade eu posso sossegar pois com ele estou liberto do perigo e do mal abre o teu coração rasga o teu coração desde que ele se derrama diante do Senhor agora você pode se derramar do Senhor agora essa oração é sua quando Jesus escendeu a sua mão quando ele escendeu a sua mão para mim eu era pobre e perdido sem Deus sem Jesus quando ele estendeu a sua mão quando ele escendeu a sua mão para mim quebrante o coração esquece tudo eu fico feliz quando eu olho para trás e vejo quanto eu dei lugar ao Senhor para mudar a minha vida eu fico feliz em poder dizer que eu estou há tantos anos em Jesus mas eu não sou a mesma pessoa de 20 anos atrás nem de 10 nem de 5 nem de 1 eu posso dizer que eu venho melhorando e melhorando e hoje eu quero sair daqui melhor do que eu cheguei eu era pobre e perdido pecador aleluia mas Jesus transformou minhas trevas em luz quando ele escendeu a sua mão para mim o que você vai dizer ao Senhor depois que ele falou com você o que você está dizendo a ele agora como está seu coração o que o Espírito Santo está encontrando aí agora o que o Espírito Santo para mim eu era pobre e perdido sem Deus e Jesus quando ele escendeu a sua mão para mim quando Jesus escendeu a sua mão quando ele escendeu a sua mão para mim eu era pobre e perdido sem Deus sem Jesus quando ele escendeu a sua mão para mim conversa com o Espírito Santo Espírito Santo Jesus eu sei que está me dando uma oportunidade incrível e eu me rendo ao Senhor agora eu decido a minha vida nesta reunião eu sei que o Senhor não me trouxe neste dia eu sei que o Senhor não falou essa mensagem não veio por acaso eu sei que está lutando para me salvar para me livrar para me resgatar vamos ore ao Senhor eu penso que essa oração de humildade de quebrantamento estou farto do orgulho eu estou farto sabe talvez de acendimentos miseráveis que tem controlado a sua vida e é hora de você dizer Senhor eu estou farto deste orgulho dessa amargura dessa arrogância eu estou farto de sustentar uma posição que não tem me ajudado em nada estou farto meu Deus eu me sinto cansado disso cansada eu me quebranto diante do Senhor e neste momento eu mudo meu coração eu dou lugar a mudança do meu coração eu não quero mais ter um coração de pedra eu não quero mais viver com o coração endurecido eu não quero mais viver dessa maneira eu não quero mais ser a pessoa que eu tenho sido eu cansei de ser essa pessoa que eu tenho sido eu não quero mais ser assim eu quero uma mudança e eu invoco ao Senhor eu invoco ao Senhor por mudanças meu Pai eu sei que já fiz escolhas erradas demais eu sei que tem sofrido as consequências e tem consequências tudo tem consequência mas eu decido gerar a minha vida e a partir de hoje eu vou plantar a boa semente e eu sei que eu vou começar a colher coisas boas na minha vida eu quero terminar abençoado eu quero fazer algo de bom por mim pelas pessoas por mim pelo teu reino vem Espírito Santo me ajuda a plantar a boa semente a partir de hoje eu quero fazer algo de bom por mim pela tua obra pelo teu reino pelos meus descendentes eu quero deixar um legado de vitórias eu quero deixar um bom exemplo eu serei um bom exemplo na minha geração eu serei um bom exemplo para os meus descendentes eu serei um bom exemplo por onde eu passar as pessoas vão olhar e dizer aí vai alguém que fez escolhas corretas Deus Deus Israel ajuda essa pessoa Senhor ainda que seja um sacrifício que ela decida ainda que de forma sacrificial eu farei escolhas corretas eu farei eu farei fale com Espírito Santo e Ele vai te ajudar Ele vai te ajudar ajuda Espírito Santo ajuda a perdoar ajuda a renunciar ajuda a se quebrantar ajuda ela a se humilhar humilhar e o esperante a potente mão de Deus humilhar e o esperante o Senhor ajuda ela a se humilhar Senhor ajuda ela a se quebrantar e ela deixe tudo que passou e que ela decida construa uma vida abençoada que ela se livre das opiniões que ela se livre do que disseram do que falaram do que acham do que não acham que ela se livre desse orgulho dessa arrogância desse sentimento docivo desses sentimentos miseráveis e ela decida se encher do Senhor que ela se livre meu Deus desse egoísmo talvez ela está cheia dela mesma e ela decida agora eu vou me encher do Senhor eu decido me encher do Senhor eu decido eu quero me esvaziar e me encher do Senhor meu Deus ajuda o teu povo a se esvaziar e a se encher do Senhor agora vem Espírito Santo e faça uma grande obra a obra é sua e o Senhor pode mudar todas as coisas e eu entrego tudo nas tuas mãos e cada pessoa eu tomo posse de mudança de coração mudança de espírito mudança de caráter eu tomo posse de uma mudança total no interior de cada pessoa eu tomo posse agora meu Deus e eu determino sobre a vida de cada pessoa um espírito excelente para a glória do teu nome eu abençoo a cada um e eu creio que saímos daqui diferentes mudados prontos para viver dentro da sua vontade como quando eu iniciei falando essa palavra as consequências de andar no centro estar no centro da sua vontade são sempre vitórias as consequências de estar fora estar vivendo de forma egoísta dentro da nossa vontade só a nossa vontade sempre sofrimento e eu determino sobre cada um esse entendimento e uma postura firme para a glória do teu nome e para o bem de cada um em nome de Jesus 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 Tchau.